Para controlar a inflação, é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é boa. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública, ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Vórtex. PIONE. COE é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COE pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COE pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COE pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COE de acordo com o seu perfil de investimentos. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. O Movimento Nacional pela Vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. PNC News. Informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para todos vocês que estão aí, já ao vivo com a gente, já começando a nossa programação ao vivo aqui da BMC News na companhia de vocês. Muito obrigada pela companhia de todos. BMC PreMarket começando a partir de agora. Comigo, Débora Oliveira. Também, claro, sempre nossos comentaristas por aqui. Marco Prado, Alex André, Eduardo Garufi. Que daqui a pouquinho chegam aqui para poder a gente conseguir comentar dessa segunda-feira e dessa semana que está só começando por aqui. Segunda-feira, 17 de julho, gente. Vamos entender tudo que a gente tem aí de expectativa para essa semana, entender um pouco das notícias que devem movimentar o mercado ao longo dessa segunda-feira. E para isso, eu já quero começar a trazer um pouco das movimentações lá na Ásia. As bolsas da Ásia, gente, fecharam em queda nessa segunda-feira, logo depois da divulgação do PIB da China, que veio aquém ali das expectativas para o segundo trimestre. A economia chinesa cresceu 6,3% no período e a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de uma alta de 6,9%. Na comparação trimestral, o resultado dos primeiros três meses de 2023 apresentou um crescimento de 0,8%, desacelerando em relação ao crescimento de 2,2% registrado no primeiro trimestre. Não houve negócios lá nas bolsas do Japão também, em Hong Kong, devido a feriado por lá. Já falando agora sobre a Europa, os principais mercados europeus também operam em baixa, logo depois dessa divulgação decepcionante do PIB do segundo trimestre da China, que vem pressionando também as cotações do minério de ferro e do petróleo. Daqui a pouco atualizo os números para vocês. Nos Estados Unidos, não tem dados decisivos essa semana de pré-Fed, em que os investidores começam a concentrar um pouco mais da atenção na temporada de resultados. Nos balanços agora de mais três grandes bancos, o Boffa, o Morgan e também o Goldman Sachs, além de Netflix e também da Tesla. A gente já teve o início da temporada de resultados por lá na sexta-feira passada, com já três bancões divulgando o resultado e aí surpreendendo, inclusive, o mercado, mostrando ali uma alta expressiva, inclusive nos números. A gente atualizou vocês aqui quanto a isso e percutimos muito aqui ao longo da nossa programação da BMC News. Agora, ainda de olho nessa questão do PIB chinês e do impacto agora nas bolsas de todo o mundo, lá nos Estados Unidos a gente tem Dow Jones Futuro caindo 0,25%, Nasdaq Futuro está caindo agora também 0,07%, SP500 Futuro caindo 0,14%. Na Europa a gente tem DAX caindo 0,51%, Futs caindo 0,24%, CAC na França está caindo 1,23%. Nas commodities, como eu falei para vocês, a gente já sente um pouco da pressão disso, WTI caiu 1,29%, com barril a 74,36%, a gente tem um branch caindo também 1,29%, com barril a 78,84%. É o que a gente tem nesse momento, nos impactos ali diretamente, por causa desse PIB chinês bem mais fraco. Aí, em relação ao minério de ferro na cotação, a gente tem uma queda agora de 0,89%. A gente teve na primeira sessão dos contratos futuros de Dalian, ou seja, esse PIB decepcionante ali da China que traz realmente ali um impacto em absolutamente tudo. Bom, na agenda aqui no Brasil, a Vale vai divulgar amanhã o relatório de produção e vendas, o segundo TRI. Fora isso, a semana é esvaziada em termos de indicadores. Hoje saiu o BCBR de maio, às 9 horas da manhã, que pegam aí o mercado nesse movimento ali de revisões em baixa do PIB, o que não deve convencer o copom de corte maior da Selic em agosto. A inflação pressionada no setor de serviços, que já está no radar do Banco Central, como revelou Guilherme na semana passada, permanece como a vilã, não abre espaço para que o ciclo já comece com a redução mais intensa de meio ponto no juro, e isso deve permanecer no radar dos investidores também ao longo dessa semana. O mercado, claro, também confere as primeiras prévias do IPC FIP, que sai amanhã e na semana que vem, e o foco estará no IPCA 15 de julho, que aí é na semana que vem, e deve captar a recente queda da gasolina. Lembrando que já já a gente também tem boletim Focus e a gente vai atualizando vocês aqui sobre isso, sobre as revisões das maiores instituições que sempre são divulgadas aí no boletim do Banco Central. Na zona do euro, gente, a leitura final de junho da inflação ao consumidor CPI é destaque também na agenda dessa semana. Então vocês ficam de olho aqui na Bem Serios, a gente vai atualizando vocês de tudo isso, mas o fato é que na última semana, a surpresa negativa recuando 1,1% quando a previsão era de queda de 0,7%, ou seja, nem o Dia das Mães salvou as vendas do varejo do pior resultado para o mês em cinco anos, desde 2018, os dados contrariam a tendência positiva dos outros dois principais indicadores de atividades, o volume de serviços e produção industrial, ou seja, existe ainda espaço para que o governo reforce o discurso contra o COPOM. A gente vai repercutir isso aqui com os nossos comentaristas, inclusive eu quero trazer aqui para vocês, né, já, ou como que a gente ficou aqui só no setor de varejo, para vocês ficarem atentos, olha só, setor de varejo como que ficou na sexta-feira, olha a pressão que fez esses dados aí de vendas do varejo, C&A mais de 12% de queda, Grupo Guararapes também, ou seja, o setor inteiro caiu bastante. As principais, né, também, varejistas, via, que caiu 2,32%, Magalu, desculpa, que caiu 2,32%, a gente também teve queda de via aqui de 1,03%, ou seja, caindo bastante, nem mesmo aquela ideia ali do governo, né, de trazer talvez um subsídio para poder conseguir ajudar um pouco mais o setor de varejo por causa, né, de um desconto ali nos impostos de linha branca, isso poderia impactar, claro, as grandes varejistas, nem isso conseguiu trazer um preço ali positivo, fazer uma movimentação positiva no setor, que caiu forte, inclusive, nessa sexta-feira, diante desses dados que foram, né, divulgados. Ou seja, foi uma pressão muito grande, e isso, claro, impactou diretamente no índice Bovespa, que não conseguiu ali subir 1,30 de queda, foi como a gente ficou nesse índice Bovespa, a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui o Garufi para poder conseguir repercutir sobre isso, sobre esse impacto, inclusive, esse índice que está sentindo dificuldade em chegar nos 120 mil pontos, romper essa barreira e conseguir sustentar por lá. A gente teve na sexta-feira mais um pregão, inclusive, de volume mais baixo, né, ou seja, diante de todo esse cenário que a gente tem por aqui, de toda essa repercussão que a gente tem por aqui, né, e aí a gente vai seguir, claro, repercutindo tudo isso aqui ao longo do nosso dia. Claro que também esse PIB, né, lá da China, esse PIB um pouco mais baixo, aquém das expectativas do mercado, o que pode reforçar, né, pode exigir ali de Pequim uma maior dedicação, um maior esforço, inclusive, para poder trazer estímulos, inclusive, conseguir, né, já realmente sinalizar uma melhor recuperação do setor ou não. A gente vai ficar, é óbvio, né, repercutindo, a gente vai ficar de olho em todas essas informações aqui com vocês, mas eu quero dar bom dia aqui para os nossos comentaristas do dia. Deixa eu tentar trazer aqui os meninos para poder a gente repercutir, entender como é que ficam as movimentações desse dia aqui com todos vocês, principalmente por causa desse PIB lá na China, que já começa a fazer preço, né, tanto no minério de ferro, como também no petróleo, e já começa a fazer preço também nas bolsas lá fora. Para poder a gente chamar eles, eu vou antes para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu estou de volta trazendo todos eles aqui com a gente, então não sai daí que a gente volta já. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o Estado. Agora, não é mais a minha palavra de mãe, eu basta apresentar um documento para que eu tenha, que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá, mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento, eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal, é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa Tempo do Canimbé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa Tempo, em cidade do interior e do litoral, também vão oferecer o novo serviço, em breve. Governo de São Paulo, mais inclusão para todos. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos da Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. BMC News. Informação que gera valor. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da sexta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é boa. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública, ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Legenda Adriana Zanotto TNC News. Informação que gera valor. Olá, estamos de volta aqui. Já estou tomando aqui uma aguinha para poder a gente hidratar a gente, porque isso é importante. Aliás, a primeira função que você tem que fazer ao longo do seu dia, tá? Primeiro é acordar. Tome bastante água, hidrate bem. Isso faz bem para a saúde. Inclusive aqui para a minha voz. Mas vamos lá, agora sim. Deixa eu dar bom dia para eles. Alexandré Marco Prado, Eduardo Garufi, agora sim aqui comigo, meninos. Muito bom dia para todos vocês. Olha só, deixa eu já começar, né? Relembrando aqui o que eu estava falando no primeiro bloco, né? Sobre essa queda fortíssima aqui que a gente teve do varejo. Foi um grande impacto na sexta-feira. A gente teve aí esses dados que a gente já tinha trazido e repercutido aqui ao longo da nossa programação, que aquelas vendas do varejo ali de maio causaram aquela surpresa negativa, recuaram bastante, né? Ou seja, como eu falei, nem o Dia das Mães andou salvando essas vendas do varejo, que acabaram no pior resultado do mês em cinco anos, né? Ou seja, desde 2018. Os dados contrariam tendências positivas de outros indicadores, né? Como a de atividades, que é volume de serviço, produção industrial, ou seja... E tem ali ainda a possibilidade de reforçar aquele discurso ali do governo contra, né? O cupom contra o Banco Central. E aí a gente viu varejo indo ladeira abaixo. Seu Marco Prado, muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Fala, Edu. Fala, Alex. E bom dia para você que está assistindo o pré-marketing. Débora está melhor hoje, né? Então, vamos lá. Semana toda pela frente. Melhorando, a vozinha melhorando. O dia dos pais aí já me desanima para ganhar presente, viu? Estou vendo que eu não vou ganhar presente bom dia dos pais, não. Porque o pessoal aí está segurando um pouco o dinheiro. É claro que o Dia das Mães era uma expectativa um pouquinho maior, que movimenta o comércio de um modo geral. mas a gente viu que não foi lá essas coisas. As ações na sexta-feira caíram bem. Petróleo também, destaque para a Petro. Porque olhando aqui, ela caiu aí, a Petro 3 caiu 2,11%. A gente viu o setor de siderurgia, metalurgia, caiu bastante também na sexta-feira. Assim, o índice ainda trabalha aí em 118 mil, 119 mil pontos, na verdade. Fechou na sexta-feira. Mas essa semana, a gente tem com as notícias que você já deu aí no primeiro bloco, que teremos um dia pelo menos um pouquinho complicado, com viés negativo para as bolsas do mundo afora, Débora. Pois é, temos o PIB da China. A gente vai repercutindo sobre isso por aqui, mas deixa eu dar bom dia aqui para o Alex. O Alex, bom dia para você. Bom, a gente sabe que os balanços roubaram a cena dos Estados Unidos. Na sexta-feira, a gente teve ali os bancos surpreendendo o mercado. Você que muito bem trouxe aqui em primeira mão, de acordo com o que foram saindo ali os números. nessa semana, que antecede essa decisão do Fed, a gente também tem resultados ali de Bofa, Morgan Stanley, que sai amanhã. Goldman Sachs, que vem na quarta-feira. Também vai ser o dia das Big Techs, na quarta, Netflix, Tesla e IBM. Bom, o fato é que a gente já teve uma surpresa ali na sexta-feira com os bancos. Você acredita que a gente deve continuar nessa tendência ali de surpreender, de se surpreender, na verdade? Eu até vou repetir aqui a pergunta que eu fiz, viu, Alex, para o Will, e o Castro Alves, que estava aqui da Avenue na sexta-feira, na nossa programação, eu falei, será que de repente era porque as expectativas estavam tão baixas, que aí quando vem qualquer coisa melhor, todo mundo já fica surpreso, porque diante de uma economia que gera ali, que tem se arrastado, que tem essa questão do juros subindo ainda, tem essa questão da inflação, tal, 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 resiliência dos bancos, tem muita coisa ali envolvendo, aí deixa a expectativa lá embaixo, quando vem todo mundo se surpreende. eu não sei se também seria esse outro contraponto, né, Alex? Bom dia. Bom dia, Débora, Garuf, Marco. Bom, em relação à temporada de resultados, eu vejo que todo trimestre, né, os investidores, o consenso de mercado espera uma tendência de queda, né, isso que, porque justamente, né, como você comentou, Débora, os juros estão subindo ainda, né, tem mais dois aumentos pela frente, e o mercado agora, provavelmente, com o resultado de sexta-feira, que abriu a temporada de resultados, dizendo, olha, talvez não vai ser agora que a gente vai ter uma tendência de queda de resultados. Claro, não estou falando de todos os setores, né, alguns setores, sim, devem continuar sofrendo, mas, por exemplo, apesar ali da última temporada de resultados, que esperavam-se, né, que as big techs, depois das últimas grandes demissões em massa que foram feitas, esperavam que os resultados seriam ruins. Não foi tão bem assim, né, algumas companhias até reportaram resultados acima do esperado, no caso da meta, né, então acho que agora, nesse segundo trimestre, a gente pode ter, sim, algum possível sinal, mas nada muito forte em relação à aceleração econômica nos Estados Unidos indo para os seus estados, tá, Debra? Eu acho que ainda o mercado ainda não geriu totalmente isso, eu vejo que os bancos por si só mostraram-se, né, uma resiliência muito grande, resultados muito bons e acima da expectativa, então acho que talvez fique para o próximo trimestre, porque o mercado já está esperando uma aceleração, né, como eu falei no resultado de sexta-feira, quando vieram os resultados dos grandes bancos por lá, a gente comentou aqui de Wells Fargo, nós comentamos aqui, né, de outros resultados dos grandes bancos, do Morgan Stanley, e a gente falando, olha, o mercado olhou, sim, um resultado acima do esperado, tanto receita quanto lucro, mas o mercado já está olhando uma aceleração vindo pelas áreas de investment bank, pelas áreas de trade, então o mercado já está esperando aí uma queda entre 15% e 20% dos resultados em comparação do ano passado, então, ou seja, o mercado começa a precificar um pouco mais isso e o juros subindo e uma combinação, claro, que a economia americana precisa acelerar para entrar na meta de inflação do FED, então, de uma forma ou de outra, essas expectativas vão serem ancoradas, Débora, mas eu não vejo isso uma grande convergência agora no resultado do segundo trimestre, talvez no terceiro para o quarto, mas lembrando que mais para o final do ano o resultado, sazonalmente, tem que ser mais fortes, né. É isso. Olhando ainda aqui para o setor no Brasil, agora voltando um pouco aqui para o Brasil, eu falava aqui, dando um bom dia para o Marco, viu, Garufi, sobre essas vendas fracas ali do varejo de maio, que abriram, assim, uma onda, né, de vendas na sexta-feira nos papéis de consumo e varejo e aí veio a realização, né, de lucros que foi generalizada, só quatro das 86 ações negociadas do Ibovespa conseguiram escapar ali em alta. O índice à vista da Bolsa Doméstica caiu 1,30, né, entregou os 119 mil pontos do pregão anterior, também os 118 mil pontos, acabou fechando ali nos 117 mil e 700, o volume também não foi dos melhores, está difícil dessa Bolsa romper e sustentar os 120 mil pontos, hein, Garufi? Bom dia. Bom dia, bom dia, Débora, Alex, Marco. Olha só, quanto mais tempo passa que os 120 mil não é rompido, mais a gente tem a probabilidade dele não ser. Então, até olhando um pouquinho, estava com o C.A. aqui na tela, né, que era o comentário do varejo, mas olhando um pouquinho o Ibope rapidamente, a gente vê, especialmente no diário, deixa eu colocar no gráfico aqui, de gráfico diário, né, cada barra dessa um dia, a gente, conforme esse movimento que começou lá, desde o dia 22, que marcou os 120 mil pontos, até agora, ele se mantendo nessa região, que vai ali dos 116 aos 120, quanto mais tempo passa, que ele não sai dessa região, vai diminuindo a probabilidade de um grande movimento de alta. Então, aquele ponto que a gente marcou, que é a máxima do dia 5, né, 120 mil e 100, 120 mil redondo, enquanto ele não vencer aqui, eu acredito que vencendo aqui, testando de novo essa região alta, a gente pode ir para as regiões que a gente marcou, 123 até 130, num ambiente favorável. Mas, me frustrou bastante, Débora, porque a quinta-feira foi muito interessante, a gente até comentou na sexta aqui junto que poderia ter um dia eventualmente que poderia vir a testar, não veio, o dia abriu bem fraco, a gente até comentou na abertura que estava estranho, né, Débora, os primeiros minutos ali estava estranho, meio fraco, e acabou ficando fraco mesmo. Pois é, pois é, e você já deu aí essa deixa para mim, viu, o Garofi de C&A, porque realmente, aqui eu até mostrei, né, mais cedo aqui, o setor de varejo, logo no primeiro bloco ali, teve ali uma força, né, realmente vendedora muito grande para o setor, deixa eu só mostrar aqui para o pessoal, porque assim, não foi só, né, claro, C&A, mas C&A caiu muito forte, 12,05, comparado aos pares ali do setor, Guararapes caiu 5,43%, Natura, Loja Zener, enfim, né, no setor de varejo, de vestuário, né, realmente de moda, varejo de moda, C&A realmente despontou ali 12% de queda no setor, então por isso, né, já ficou ótima deixa aí para a gente trazer o análise desse papel que foi realmente líder de queda ali, realmente no setor de varejo, né, Garufi? É isso, a gente tem C&A mesmo, a gente olhando o semanal, o gráfico de semanal, uma semana a cada barra, ele tinha, a gente já tinha feito esse estudo antes, inclusive eu tinha projeções aqui 5,95, que é uma projeção super interessante de buscar uma realização, a questão é que o tamanho da realização que aconteceu inclusive num dia só, chama mais continuidade de baixa, então eu tomaria cuidado quem veio, quem está fazendo operações mais curtas de curto prazo, o swing trade, atenção, pode vir um pouco mais baixo, acredito bastante nessa média aqui de 20 semanas que está aí no 4,18 mais ou menos, começa a ficar mais provável o mercado vir testar essas regiões mais baixas, né, pelo tamanho, isso a gente chama muito de momento, gera uma energia a favor daquele movimento que deu essa ignição, a sexta-feira foi realmente bem forte para baixo, eu não, eu ficaria bem cauteloso em comprar agora, esperaria essa correção terminar, o mercado começar a perder essa volatilidade, uma coisa Débora, que é sempre importante a gente observar em ações, especialmente em ações, ações tendem a ter volatilidade baixa em tendência de alta e um aumento de volatilidade em reversões e tendências de baixa, tá, porque tem susto, investidor com medo, então volatilidade aumenta, o risco fica muito maior, então tomar um pouquinho de cuidado, a volatilidade definitivamente aumentou e sei lá, tomar cuidado agora e ver o que vai acontecer nas próximas uma, duas semanas, pelo menos. É isso, recado dado. Agora, gente, no final da noite desse domingo, o petróleo já caía bastante, quase 1%, o minério de ferro também perdiu em torno de 1,5%, isso indicando já a primeira reação muito negativa, a lenta retomada do PIB chinês depois do choque da pandemia com Covid. O PIB fraco fez crescer essa pressão por novos estímulos econômicos e o que já era aguardado, na verdade, por todo o mercado por lá, ou seja, se reforça, então, ainda mais a pressão por isso. Na última sexta-feira, o vice-presidente do Banco Central Chinês disse que há, sim, espaço para poder afrouxar a política monetária por lá, se for necessário, e também ajustar os depósitos ali compulsórios. Uma entrevista coletiva nesse domingo, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, ela defendeu uma redução das tensões com a China, mas considerou prematuro eliminar as tarifas impostas pelo governo Trump. Eu não sei, então, qual que seria, para falar bem a verdade, a saída para a recuperação dessa economia chinesa Marco Prado, o negócio por lá está difícil também, hein? A gente já está vendo alguns indicadores da China que saíram na semana passada, na outra semana, que estão mostrando que realmente por lá a coisa não está tão engrenando da forma rápida como o mercado gostaria. Se bem que, Débora, o indicador, na verdade, a China cresceu, o PIB, veio a projeção e veio maior que o anterior, porém menor que a projeção, né? Então, o mundo realmente está mal acostumado que a China aí cresça muito próximo a dois dígitos, né? O que não é sempre que acontece. É claro que isso impacta negativamente no mundo, porque a China é o grande comprador aí, né? Compra de todo mundo e a gente fica na expectativa de economia por lá rodar bem para que também puxe e impulsione o resto das economias do mundo inteiro, principalmente dos emergentes, né? Que tem um acordo comercial com a China. Sobre a taxação, eu acredito que ela vai ser muito difícil, independente do cenário que o mundo se encontra, é muito vantajoso para os Estados Unidos, ele perde a competitividade se ele baixar a taxação dos preços ali chinês, né? A gente sabe que a americana passa a consumir muito mais lá do que propriamente dos Estados Unidos, então, acho que independente do cenário, essa é uma coisa muito, mas muito distante. Agora, atento com a China, né? Lógico que hoje, gente, a notícia será o viés negativo como você mesmo vem pontuando. Só que na quarta-feira a gente tem uma decisão lá do Banco Central Chinês da taxa preferencial. Será que o Banco Central Chinês pode começar a tomar mais alguma medida referente à sua economia e para impulsionar? Ficamos na guarda, mas esse indicador vai sair só na quarta-feira à noite. Pois é, Alex André, olha, deixa eu só atualizar o pessoal aqui de como que a gente vem com os preços, tá, gente, das commodities. No petróleo agora queda de 1,14%, 78 dólares está o barril do Brent, 78,94. Lembrando que no final da semana passada a gente viu o barril passar até da casa dos 80 dólares, ou seja, não sustentando, já tendo impacto forte, porque é óbvio, se a gente tem ali o PIB em queda decepcionante, a gente tem dúvidas em relação também à demanda global por isso. WTI também está caindo 1,19% agora, 74 dólares o barril, o minério de ferro que caiu na primeira sessão 0,89%, vamos ver como é que vai ficar na segunda sessão, mas caramba, e como que isso, ou seja, como que o investidor tem que olhar para isso, Alex, porque a gente não pode desconsiderar que a China é o nosso maior cliente em diversos fatores, em diversos setores, ou seja, é muito preocupante para nós brasileiros e por que a gente sempre fica batendo nessa tecla da China e fica de olho por lá para quem está nos assistindo, Alex. É, Débora, a China por si só, ela traz ali um desafio muito grande, porque não só em crescer, mas também em organizar a casa, ela tem aí diversos desafios em relação não só ao âmbito imobiliário que a gente tem observado nos últimos trimestres, nos últimos dois anos, mas a China tem uma dificuldade muito grande de estabelecer um crescimento porque acho que um grande parte trouxe um ponto prejudicial que foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso trouxe aí diversos pontos até em relação ao que a China tem que chegar muito próximo da Rússia, comprando petróleo russo, enfim, fazendo algumas cooperações e grandes parceiros da China também, enfim, deixando algo muito tênue. Será que realmente vai trazer aí uma competitividade maior falando aqui no âmbito comercial? Ou seja, isso trouxe também uma distância da China e com outros países aqui do mundo também. Mas a China tem uma dificuldade muito grande para crescer, como eu comentei agora, a China precisa de estímulos monetários, não é o melhor estímulo para crescer, a gente sabe que isso é um monabolizante, uma hora isso não resolve, mas uma hora ou outra a China vai precisar crescer e o governo sabe que tem um desafio muito grande nas costas, que é esse ânimo da economia. Isso já deixou bem claro, enfim, em diversas entrevistas, diversas autoridades chinesas, é isso que a gente espera e essa é a principal esperança quando a gente fala aqui de Brasil e também não só com a Vale, minério de ferro, mas também empresas do setor agro que dependem muito de exportações para a China e a gente sabe que a safra tanto de milho quanto de soja tem vindo muito bem e a China também é uma grande parte dessa destinação desse volume. Então a gente sabe que depende muito da China para o minério, para os grãos e isso é o grande percursor do nosso PIB aqui no Brasil, Débora. É isso aí mesmo, viu Alex? Inclusive eu estou de olho aqui, falando em relação ao petróleo especificamente, eu estava acompanhando uma reportagem da The Economist, aliás, daqui a pouco eu vou querer aqui que o Garufi traga uma avaliação sobre esse setor de petróleo porque no final das contas acaba sendo um setor fortemente impactado, o Marco Prado muito bem já lembrou, a gente teve Petrobras aqui que fechou numa queda de 1,96%, eu lembro, viu, o Garufi, que a gente ficou ali de trazer exatamente um fechamento melhor em relação a Prio na sexta-feira, está aqui Prio que também, claro, ficou numa queda de 3,19%, ou seja, nem mesmo em semanas que a gente teve relatório ali de produção tanto também ali de Prio como saindo, ou seja, de papéis ali do setor não foram suficientes para poder conseguir sustentar a alta diante do que a gente tem de cenário de queda da commodity. E aí uma reportagem aqui do The Economist que eu estava vi olhando, Alex, fala que, revelou, na verdade, mostrou todos os detalhes sobre a América Latina acabar se tornando o principal produtor de petróleo nessa década. É claro que a gente sabe que existe a OPEP+, existe todo um domínio ali do mercado em relação ao cartel, mas segundo essa reportagem, segundo o texto, a exploração no Brasil está muito ligada a essa região ambiental que é bastante sensível, que é causa, inclusive, de disputa ambiental interna aqui do governo brasileiro. A gente acompanhou isso muito recentemente, que aquela região ali da costa da Guiana e também da exploração da Exxon, que foi ali muito destacada na reportagem, eles teriam identificado uma reserva de 11 bilhões de barris de óleo bruto. Segundo o jornal, até 2028, a Guiana pode se tornar um dos 20 principais produtores de petróleo, uma abundância gigantesca para um país de 800 mil habitantes. Eu não sei se vem toda essa reversão aí, não. Antes da gente repercutir sobre essa notícia, deixa eu só trazer então o Garufi com essa análise do setor de petróleo. É claro que a gente ficou devendo ali prio para o pessoal, viu, Garufi, desse fechamento, mas foi um setor que sofreu bastante já diante de tudo isso que a gente está falando e acaba que pode também trazer um dia mais negativo depois desse PIB. Exato. Bom, fechamento de sexta-feira vai chamar uma correção, muito provavelmente. a gente tem agora um cenário um pouquinho mais provável que é uma segunda-feira testando a mínima de sexta aqui, a mínima de sexta está em 41,18. É o mercado vindo e testando essa mínima aqui se não houver nada positivo aí ao longo do começo dessa segunda. Se tiver alguma coisa mais positiva e o mercado tentar fazer testes nos próximos dias de máxima é muito positivo porque é natural depois de uma sequência de dias positivos como teve prio, é natural que venham correções nada fora nada fora do esperado. O que acontece é o seguinte a característica da correção então eu vou fazer um vou desenhar aqui para vocês olharem uma situação como essa então o mercado ele vinha fazendo fechamentos mais altos não tão bons quanto o da última dos últimos dias o primeiro dia de baixa depois no dia seguinte compraram. Então a minha pergunta é hoje depois que teve essa correção 3 e 20 aí para baixo vão achar barato e vão comprar e vão querer fazer um dia positivo ou não ele vem mais para baixo se ele vier mais para baixo fechar um outro dia negativo aí sim a gente pode esperar uma correção um pouquinho mais profunda então hoje é um dia que eu quero ficar bem de olho que vai determinar a característica de como de como a prio vai seguir em termos de alvos tá ela atingiu já um alvo que eu gosto muito que é um alvo de 100% que eu chamo esse alvo foi atingido direitinho então não me surpreende ter uma correção se for positivo e seguir aí sim a gente tem alvos muito maiores a gente vai acompanhar especialmente no dia de hoje eu acho que é importante ver o que vai acontecer se continua a queda ou não Bom adiante dessa reportagem que eu estava falando aqui do The Economist que eu estava falando que eu estava trazendo aqui os detalhes viu Alex inclusive é importante lembrar que tipo assim é um país ali que nem nada falado não está nem um pouco no radar pelo menos não estava mas já começa a abrir ali as atenções a chamar as atenções de políticos estrangeiros inclusive eu estava vendo que Anthony Blink que é secretário dos Estados Unidos já fez uma visita no país no dia 6 de julho agora recente tem essa produção ali essa exploração da ExxonMobil que acontece desde 2015 é uma gigante petrolífera dos Estados Unidos e agora com essa nova descoberta por lá ou seja produção de 3 anos atrás para agora já vem aumentando bastante o ritmo promete então fazer com que a Guiana entre entre os 20 entre ali naquele ranking dos 20 principais produtores do mundo aí traz uma correlação de que a América Latina pode crescer bastante em relação a isso você tem uma visão muito otimista mesmo com isso Alex você estava já sabendo estava por dentro dessa descoberta da Guiana eu confesso que eu descobri só lendo essa reportagem eu também eu fico surpreso mas a dúvida seria o seguinte será que a própria Guiana terá ou tem recursos suficientes quando eu digo em relação a infraestrutura a todo o conhecimento enfim até mesmo a capacidade das empresas extraírem esse petróleo vai ter que abrir para as empresas estrangeiras aqui no Brasil para quem lembrava nesse episódio do pré-sal que a Petrobras mesmo com todo o conhecimento com todo o know-how não podia abraçar tudo de uma vez teria que abrir mão e fazer acordos com empresas internacionais então isso pode sim abrir uma oportunidade como você estava comentando aqui a Exxon tem outras empresas também que exploram aqui na região da América Latina em extrair esse petróleo enfim mas claro poderia ser muito benéfico para a Guiana em termos de royalties do petróleo como nós vimos aqui no Brasil só que não foi bem destinado então seria essa dúvida será que vai virar uma potência eu fico um pouco mais receoso porque tem não só desafios estruturais mas desafios de governança no final do dia então acho que tem muito que evoluir para a América Latina chegar em um patamar de crescimento econômico como uma economia desenvolvida tá Débora? Pois é Marco Prado e aí o que você acha que realmente isso pode trazer aí um cenário muito provável muito benéfico aí talvez para essa América Latina expandir quem sabe até abrir um pouco mais caminho para o setor ali para os pares na verdade que a gente tem aqui no Brasil desmutei aqui estava mutado vamos para lá ver como é que está o terreno lá já vamos fazer investimento lá em guerra francesa a verdade que eu acredito a verdade não eu acredito que o grande favorecido nessa história toda vai ser a França um pedacinho da França na América do Sul se tiver que favorecer primeiro lugar eu acho que vai para o bloco europeu para depois para os Estados Unidos por último por último a gente pode ver algum benefício para a América Latina então eu não me empolgaria tanto não eu acho que quem deve estar feliz com essa notícia é o Macron presidente da França ali que pode ter a sua cadeia de petróleo alimentada de forma mais simples e não depender tanto da Rússia é isso vamos falar agora aqui sobre uma empresa que chamou muita atenção em dia que a gente teve queda realmente ali de praticamente tudo na Bolsa a gente só teve alguns poucos papéis aqui em alta olha só o Cash 3 13,26% de alta garufa até já vai separando aí Cash 3 para a gente falar um pouco sobre essa disparada que o papel deu na sexta-feira ou seja isso veio no período ali praticamente da tarde isso porque um relatório que foi divulgado pelo BTG Pactual recomendou compra das ações de Mélios com preço-alvo a R$18,00 para o ativo até o fim desse ano o que levaria então o ativo a ter uma valorização ali de 154% o papel está agora fechou na sexta-feira depois dessa disparada a R$8,00 teria que subir ainda bastante teria que ter um upside ter um espaço muito grande para isso depois eu quero que o Garuf até explique isso para a gente se tem ou seja se tem realmente espaço para um upside desse tanto do papel o fato é que de olho nesse relatório a galera foi em cima Alex Santré traduz para a gente o que o BTG Pactual está conseguindo enxergar nessa questão de Mélios para poder trazer uma valorização tão grande assim do papel lembrando que ultimamente o Garuf vai poder mostrar isso melhor no gráfico o Mélios não vinha lá também das melhores não era um dos gráficos mais bonitos da gente acompanhar é Débora em suma o seguinte o BTG não disse nada demais o BTG só levantou um papel que estava esquecido então a gente tem uma opa para acontecer no preço de 10,50 era 1,50 fez agrupamento a gente está falando aqui de 10,50 que o BV pode exercer em qualquer momento até se não me engano março de 2025 mas lembrando que agora o preço do papel chega nas mínimas comparado aí dos últimos períodos e ao mesmo tempo o mercado começa a acordar no seguinte a mesma estrutura de custo que a Mélios possui hoje ela não terá no futuro ou seja ela não vai ter ela vai fechar praticamente esse ano break vado ou seja vai fechar praticamente no 0 a 0 EBIT da 0 que essa é a meta da gestão da companhia fechar com EBIT da 0 justamente que a partir desse crescimento desse ritmo a partir do segundo terceiro trimestre a companhia começar a apresentar que depois da venda do Benkley para o BV esse dinheiro não está 100% confirmado mas a companhia confirmou a intenção de distribuir 100% de dividendos fora isso o caixa remanescente finalizando a transação nessa UPA então seja a gente está falando aqui dessa distribuição não recorrente que deva acontecer com a aprovação do Banco Central que provavelmente deve ser entre dezembro primeiro trimestre do ano que vem a distribuição do valor do Benkley para os acionistas e por outro lado a gente tem o caixa remanescente com a UPA ou seja somando essas duas opcionalidades seria aproximadamente 50% de dividend yield para o papel no preço de fechamento de sexta-feira aproximadamente 50% então seria um carrego muito interessante porque se a gente está falando de uma selic de 3,75 para o ano que vem próximo de 9% 10% para carregar um papel para 1,2 anos uma rentabilidade próxima de 50% nem estou falando do preço da valorização do ativo eu digo por dividendos não recorrentes garantindo o yield on cost nesse preço de fechamento desta feira torna-se uma ação atrativa claro que a gente está falando de um preço de um papel de evento a gente não está falando aqui de fundamentos a gente não sabe se realmente de fato essa UPA vai ser exercida ou não pelo BV mas por outro lado nós temos aqui uma estrutura de custo que permite a Melius não realmente não deixar ele de queimar caixa ou seja ela não vai queimar caixa de acordo com a companhia claro que os números corretos qual vai ser o número de estrutura de custo exatamente eles vão fazer isso no Melius Day que é um evento que provavelmente deve ser em setembro desse ano que eles vão mostrar os números de fato com essa nova estrutura de custo do Melius e provando para o mercado que eles não vão ter mais queima de caixa porque eles vão deixar já deixaram a estrutura do Bankly e ela vai começar a ganhar pelo cartão emitido por conta ativada então seja isso não vai ter toda essa estrutura e vai deixar essa estrutura na mão do BV então deixa a Melius cada vez mais asset light mais leve para não queimar caixa e gerar resultados a partir do ano que vem então qualquer cenário poderia ser benéfico o que vai traduzir Débora é o seguinte se a Melius ex-Bankly vai realmente trazer geração de caixa se vai fechar no 0x0 de acordo com o que eles estão prometendo esse ano são diversos triggers mas se realmente os aços se alinharem aqui no micro a companhia conseguir entregar realmente de acordo com o BTG pode ser uma ação extremamente atrativa vis-a-vis do preço atual Débora Olha aí vamos ver então Garuf vamos trazer uma análise de todo esse papel por gentileza depois dessa valorização ou seja só quatro papéis em alta do Ibovespa na sexta Melius então dessa forma aí disparada depois desse relatório do BTG muito bem traduzido agora pelo Alex André eu quero que a turma aí que está vendo o gráfico observe a semana passada e compare a semana passada com outros momentos que a gente já viu aqui em médios como por exemplo essa semana aqui em julho de 22 ou essa semana aqui em março mesmo então esta semana aqui que fez esse que a gente chama de Pim Bar não é muito diferente de outros momentos e o que aconteceu nos momentos aonde Melius fez esse tipo de sinal ela entrou num movimento que foi testar médias então houveram sim boas bons movimentos mas são movimentos de que vão ali de 15 a 20% que é bastante né mas não passou disso até agora então se eu for entrar com o viés especulador eu não vou apostar que ela vai passar da média e passar da média do semanal é um potencial relativamente pequeno 10% os 150% eu não sei o racional por trás dos 150% acho um pouco distante a gente conseguir vislumbrar o que eu imagino se Melius decide reverter que não tem pra mim nenhum sinal que quer ainda se ela quiser reverter eu acredito que um alvo muito natural seria testar aqui o dia 3 de novembro de 2020 que é um preço aqui importante né estamos falando de 16 reais 16 e 50 mas eu não tenho eu não vejo nada Débora que assim que me diga não agora tem uma probabilidade e a probabilidade pra mim ainda é baixa até que ele passe ali os 9 reais 9, 70 por aí aí a gente pode voltar a avaliar por enquanto eu acho que ela continua fazendo o que ela está fazendo recadinho dado em relação a Melius vamos falar sobre boletim foco gente já foi divulgado aqui toda segunda-feira como de praxe inclusive vamos aqui as projeções do boletim foco tá em relação ao IPCA de 2023 2024 não houve nenhuma alteração mas o IPCA de 2025 houve uma revisão pra baixo de 3,60 para 3,55 em relação ao PIB teve alteração em todos eles a previsão agora de alta foi de 2,19 para 2,24 em 2023 PIB de 2024 também teve uma projeção agora também corrigida pra uma alta foi de 1,28 para 1,30 PIB de 2025 também alteração alta de 1,8 para 1,88 no câmbio 2024 23 permanece a mesma coisa 2025 desculpa 2023 permanece 5 reais 2024 foi que houve uma redução ligeiramente gente 5,06 para 5,05 2025 o campo permanece a 5,15 Selic de 2023 24 25 permanecem as mesmas pra poder a Selic chegar em 12% a gente realmente deveria ter um facão um pouco mais amolado já agora aqui em agosto ou seja não muda a expectativa projeção de Selic para o boletim Focus agora me chama a atenção que para a inflação que é um dado importante é claro que a gente fica acompanhando em diante dessa questão dos juros o Banco Central acompanha muito de perto mas uma projeção inclusive maior em longo prazo Alex e Marco esse é o Fox que acaba de ser divulgado vamos pegar o carro do McFly para o futuro que o futuro está mais promissor do que o presente não teve muita alteração não teve muita alteração acho que dentro do esperado até mesmo pelos indicadores que saíram agora anteriormente aqui no Brasil mas a gente vê aí pelo menos acho que um fator muito positivo é que ano que vem as projeções são um pouquinho melhores então de acordo com o que sair daqui para frente a gente pode melhorar ainda esse futuro muito próximo pelo menos o Boletim Fox está nos apontando esse cenário que se desenha Alex André ou seja é só mais um na verdade a gente segue a tendência que já vinha acompanhando do Boletim Fox não muda acho que me surpreenderia se a gente estivesse vendo uma revisão de IPCA para cima de Selic agora para cima mas ainda permanece então acho que alimentando aquele ânimo ali do mercado meio por cento em agosto eu particularmente acho que é muito mas Alex estou no seu time Débora 0,25 em agosto talvez meio em setembro começa devagar vai acelerando mas eu não vejo por exemplo meio inclusive tinha economista dizendo um ponto percentual eu acho muito não agora em agosto mas em setembro que seja para mim eu acho muito forte prefiro começar que nem eu sempre digo melhor ter um corte de 0,25 do que não tem nenhum então acho que começa com 0,25 depois pode começar com mais 0,25 ou meio já está dentro das expectativas importante é trazer uma abertura de janela para a corte de juros começou aí o mercado já entende que daqui para frente é só juros para baixo e o mercado já começa a precificar bolsa para cima enfim isso já é um cenário mais positivo que era aquela sempre que ele voou de galinha desde o ano passado vai cortar juros aí no ano passado não cortou juros aí a bolsa devolveu tudo de novo e agora parece que vai então acho que aquela discussão que a gente estava falando com o garufo de 120 mil pontos 120 mil para romper para continuar vai depender dessa queda de juros se não vier em agosto que não parece 99% do mercado já espera mas qualquer cisne negro que apareça que não vai acontecer a bolsa pode sim não voltar para o 120 tão cedo mas não é isso que está nas projeções calma gente está todo mundo já colocando 0,25 e bolsa para cima na Débora é isso aí viu Alex verdade bom deixa eu só trazer mais uma notícia aqui para vocês olha só estou de olho aqui segundo uma pesquisa do IPEA gente com base na proposta da reforma tributária que foi aprovada na Câmara a alíquota efetiva do novo tributo brasileiro para taxar o consumo de bens e serviços ficaria em 28,4% isso é o que afirma a nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada seria então se a gente realmente chega nesse valor de 28% seria então o maior imposto ali do mundo o IVA seria o maior do mundo de acordo com essa pesquisa que foi divulgada inclusive do gênero seria maior do que da Hungria que é de 27% a alíquota brasileira vai ser definida nessa lei complementar que a gente sabe a gente já vem acompanhando sobre isso a expectativa inicial era de que ela ficasse em 25% mas efeitos além dos regimes favorecidos de a questão das alíquotas reduzidas e isenções incluídas ali no texto deve acabar pressionando um pouco mais a alíquota tornando ela maior e aí ficaria então o IVA do Brasil em mais de 28% tornando a maior do mundo segundo essa pesquisa do IPEA que trouxe aí essa projeção lembrando que hoje a maior é da Hungria em 27% será que realmente a gente vai ficar com tudo isso? vamos analisar inclusive vamos entender e aí ao longo dessa programação a gente vai atualizando vocês de todos esses detalhes a gente também vai falar ainda por aqui hoje sobre esse fim do acordo do Mar Negro no Mar de Azov fim do acordo de exportação que estava garantindo a exportação dos grãos saídos da Ucrânia por parte da Rússia a Rússia já está se opondo a renovar esse acordo tem muita coisa ali que pode rolar ainda por lá e a gente vai atualizar a vocês sobre isso inclusive dos impactos do fim desse acordo aqui para o Brasil a gente já está vendo o preço subindo das commodities lá nos Estados Unidos o preço do trigo já está disparando e a gente vai entender um pouco mais sobre os impactos disso também aqui para o cenário doméstico então a gente vai para um rápido intervalo comercial não sai daí que a gente volta já Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas resultados prospecções expectativas de companhias listadas no mercado BMC News informação que gera valor ela sempre volta a estampar as manchetes mas o que é a inflação? esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação basicamente a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente a inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária ou seja pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta a inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA índice de preços ao consumidor amplo e é calculada pelo IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos os grupos são alimentação habitação vestuário transportes saúde despesas pessoais educação comunicação e artigos residenciais a ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros a Selic então em um movimento esperado quando a inflação está mais alta o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação desacelerando o consumo e os investimentos das empresas mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias a inflação alta nunca é boa são várias as consequências que ela traz entre eles a desestimulação de investimentos a inibição do crescimento econômico além de aumentar o custo da dívida pública devido a taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz a inflação O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. Vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal.gov.br. Governo de São Paulo, mais inclusão para todos. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta e eu estou de olho aqui também nos índices lá fora, depois dessa divulgação desse PIB um pouco mais aquém do mercado. Lá da China, a gente tem, olha só, Dow Jones Futuro ainda aqui em queda, 0,28%. SP500 ainda cai, 0,17%, Nasdaq Futuro cai no 0,08%. Nas commodities, a gente tem um branch caindo 1,24%, WTI também queda de mais de 1% ainda. Estou de olho também aqui no trigo, lá nos futuros, os contratos futuros de trigo lá de Chicago, alta de 3% nesse momento. Já chegou a subir aí mais de 4%, sobe bastante. Daqui a pouco a gente vai ter o Alê Delara por aqui para repercutir um pouco sobre essa questão do fim do acordo ali do Mar de Azov, do Mar Negro, que garantia as exportações ali dos grãos ucranianos, inclusive, que faz aí uma grande diferença para toda uma cadeia de suprimento global. Lembrando que a Ucrânia e a Rússia são os maiores exportadores ali de grãos. O próprio Brasil ali compra bastante trigo de lá. O que pode acontecer? Será que a gente vai ver um pico ali de preços em relação ao trigo e aos produtos ali que são derivados? A gente vai entender um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, né, por aqui. Agora, deixa eu trazer uma notícia que me chamou a atenção, saiu ainda pouco aqui na Reuters, até abri aqui no telão para a gente dar uma olhada. Falamos ainda pouco sobre o varejo, né, gente? Mostramos aqui na tela, né, que realmente quem liderou perdas na sexta-feira foi o varejo ali de moda, C&A, inclusive, aí veio o Grupo Soma Guararapes, enfim. Olha quem está anunciando chegada aqui no Brasil, a H&M. É uma grande varejista, uma loja que já faz muito sucesso fora do Brasil, né, em outros países, inclusive. E já anunciou que deve abrir uma loja online aqui no Brasil em 2024. Na América Latina já tem o México, que foi aberto em 2012. Depois teve Peru, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá, Costa Rica e agora H&M anunciando chegada aqui no Brasil. Mais competitividade, Alex, aqui para o setor? Cada vez mais competitividade. É muito difícil, né, Débora, porque nós vimos a Xen agora há pouco, né, outras companhias entrando aqui no Brasil. E a gente sabe que tem uma arbitragem muito grande a ser explorada. E qual seria essa arbitragem, né? Seria alguns fatores específicos, né? Ou seja, nós temos poucas marcas dominantes, né? Então a gente tem aqui as listadas, né? Então temos C&A, Marisa, Renner, enfim, C&A e outras companhias, Hering, por exemplo. Mas a gente sabe que, por outro lado, tem um desafio muito grande por parte da logística, né? Por parte de impostos agora com essa reforma tributária. Mas imposto também é uma parte muito difícil, né? Fechar esse gap. E agora que vai trazer o seguinte, será que esse novo player, né, TNM, vai conseguir trazer como foi um próprio sucesso da Zara, por exemplo? A Zara veio para o Brasil e veio um sucesso. E outras marcas que vieram para o Brasil, a gente sabe que não tiveram tanto êxito assim. Então seria uma grande dúvida em relação a isso. Acho que a chave seria a distribuição, né, seria a logística, enfim, e o conhecimento, né? Acho que essa parte em relação ao conhecimento regional, acho que é muito importante também quando a gente fala de vestuário, né? Acho que a mesma forma que aqui em São Paulo a gente se veste, não é a mesma forma que o Nordeste, que o Sul, né? Então acho que isso também é um fator que as companhias precisam também estarem mais atentas, principalmente as companhias que vêm de fora. Débora? Isso aí, vamos ficar de olho aqui, inclusive, né, mais um aí, mais um ponto aí para esse setor de varejo, né, Marco Prado? A competição, né, sempre é bom para o consumidor final, né? Sim, claro, para nós sim. O ruim ali é para as companhias que já não estão ali nos bons patamares por aqui, né, pelo Brasil. Esse setor aí, esse ano realmente aí tem sido bastante impactado, né, por uma série de coisas, né? Desde o ano passado com a questão da alta dos juros ali, mas eu acho que a crise de confiança do setor realmente foi muito estremecida com o caso americano ali, e a gente vê, por exemplo, Tocstock, que é uma grande empresa aqui do Brasil, fechando lojas, teve Marisa. Para o acionista, para o consumidor, na verdade, não está sentindo muito, porque o preço do produto não aumenta. Mas para o acionista é difícil acreditar nesse segmento aí. É, pois é. Gente, mudando um pouquinho de assunto, olha só, Lula já está em Bruxelas para a cúpula, né, de dois dias da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e União Europeia. O primeiro compromisso do presidente brasileiro era com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já está, ele inclusive já estava lá, a gente já tem imagens aí do presidente rolando aí pela mídia, né, pela imprensa, de Lula já no Palácio Real na Bélgica para esse encontro, né, fechado com o rei Filipe I, também com o primeiro-ministro do país, depois ele teria então esse encontro aí com a Ursula von der Leyen. No evento, o Lula trataria, ele vai tentar, na verdade, né, convencer os políticos europeus a assinarem o último detalhe do acordo do Mercosul com a União Europeia, que atualmente tem esbarrado em divergências na área ambiental. Esse está sendo ali o grande entrave, o Lula diz que vai tentar mudar um pouco sobre isso, e eu levanto aqui com vocês, meninos, o ponto dessa questão da importância desse acordo para o Brasil, né, ou seja, vocês acreditam que a gente consiga realmente travar, a gente sabe que a pauta ambiental não é algo simples, né, em relação a isso, o Lula que já tinha dito ali que era, que o acordo ali, que na verdade as imposições que estavam sendo colocadas não dava para poder realmente, né, serem aceitas, existe a ligação de convergência em relação a isso, e ele vai tentar aí trazer tratativas para esse acordo, né, do Mercosul com a União Europeia. O que que pode destravar, o que que pode ser de mais positivo num acordo como esse realmente saindo do papel, né, qual o principal setor que poderia destravar com isso, Alex? Olha, Débora, são diversos, tá, acho que como não tem nada muito, não tem nada muito realmente esquematizado, né, não está realmente assinado, a gente tem aí uma divergência, porque aqui no Brasil, né, quando a gente olha aqui no Brasil e lá fora, a gente tem ali anseios diferentes, né, aqui no Brasil a gente tem uns gaps, né, grandes gaps que precisam ser fechados, e lá fora a Europa, ela realmente quer, quando a Europa, Estados Unidos, a China, enfim, todos os países olham para o Brasil como um país de commodities. E aqui por outro lado, aqui no Brasil, a gente fala, não, a gente tem uns gaps, quando eu falo gaps em relação à indústria, em relação à tecnologia, que a gente quer deixar de exportar commodities para começar a exportar tecnologia, começar a exportar produto acabado como um todo, mas a gente sabe que seria uma cooperação, esse lado seria uma cooperação muito bem feita, Débora, porque, por outro lado, o Brasil, ele consegue fechar esse gap, né, com tecnologia, com, enfim, com inteligência, não só brasileira, mas também europeia, americana, ou o que seja, com esses acordos comerciais, e também, por outro lado, né, os países teriam, enfim, as commodities, uma previsibilidade que o país, nós aqui no Brasil, possuímos. E tudo isso com uma segurança comercial, com esses acordos, que isso traz aí uma previsibilidade entre ambas as partes, Débora. Marco Prado. Olha, Débora, sempre é bom, né, qualquer tipo de acordo, né, ou qualquer tentativa de acordo, pelo menos, ela vai se afunilando ao longo do processo. O presidente Lula tem viajado bastante para o exterior, China, Europa, né, Portugal, estava recentemente, tentando vender uma imagem brasileira, e ele, como aos olhos do investidor de fora, a gente sabe que tinha uma rejeição muito grande do antigo presidente. Não estou colocando no mérito quem é melhor e quem é pior. Mas o Brasil realmente precisa de outros tipos de acordo comercial para que a nossa economia produza mais, né, para que alimente mais. Eu vejo como sempre positivo, é difícil você voltar, né, com uma coisa, de fato, completamente determinada. Os acordos vão ser costurados posteriormente às reuniões, mas, ah, eu só acredito com aquela coisa, sabe aquela coisa, Débora? Só acredito com o dinheiro na conta, sabe? Se não, fica muito ainda no diz que me disse, fica muito no ar. Bom, vamos mudar aqui de assunto, gente, né? Terminou hoje o acordo de grãos firmado entre a Ucrânia e a Rússia, intermediado pela Turquia, que permitia a venda de cereais ucranianos e a passagem de navios carregados pelo Mar Negro, essencial não só para a economia ucraniana, como também para abastecer toda uma cadeia de suprimento global. O fim do acordo foi confirmado por Dmitry Peskov, que é porta-voz de Vladimir Putin. E Moscou já notificou oficialmente Ankara, Kiev e o secretário da ONU de sua objeção à extensão do acordo de grãos, disse a porta-voz, pelo menos, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Um ataque de hoje contra a ponte da Crimeia pode dificultar qualquer tentativa, inclusive, de negociações de retomada do acordo nesse momento. A agência estatal russa de notícias TAS confirmou que a ponte que liga a Rússia à Crimeia foi atacada por dois drones navais ucranianos às três e cinco dessa madrugada. A reportagem da agência estatal russa diz que ainda houve, tiveram vítimas, na verdade, tanto o homem como a mulher morreram no ataque. Erdogan havia dito que faria uma escolta naval dos navios ucranianos pelo Mar Negro na eventualidade do acordo não ser renovado pela Rússia. A ONU e a Turquia foram as grandes responsáveis por intermediar essa iniciativa de grãos no Mar Negro com a Rússia e com a Ucrânia em julho de 2022 para ajudar a aliviar uma crise alimentar global que foi agravada pela invasão de Moscou e bloqueio das pontes, dos portos ucranianos. Lembrando, gente, que a Rússia e a Ucrânia estão entre os principais importadores de grãos do mundo e o fato é que os preços do trigo passaram a subir bastante depois dessa notícia, que foi a retirada da Rússia desse acordo de grãos no Mar Negro. Os contratos futuros de trigo da Bolsa de Chicago chegaram a subir mais de 4%. Eu estou de olho aqui por lá, agora sobe 2,64%. E é para falar sobre isso, sobre os impactos do fim desse acordo que eu trago aqui comigo na nossa programação. A Leda Lara, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação ao vivo. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo por ter conseguido o tempinho aí na sua agenda rapidamente para poder comentar um pouco sobre isso, sobre os impactos. A Rússia já dizendo, olha, realmente vou recuar. Eles dizem que essa questão da Crimea não teria diretamente algo a ver, que eles já estavam definidos quanto a não renovar esse acordo de antes. Eu tenho lá minhas dúvidas, viu, a Leda Lara, que realmente isso não deve aumentar aí essas tensões. Mas o fato é que a Rússia já disse, olha, não vou renovar até então, né? Como que fica essa situação? O trigo já disparando lá em Chicago. Ou seja, o impacto é diretamente também no mercado aqui no Brasil, principalmente no que se depende do trigo, porque o Brasil também exporta muito. O trigo é importante lembrar, às vezes as pessoas esquecem um pouco disso, né, Ale? Bom dia, Débora. Bom dia, o pessoal que está ali, o Alex, o Marco. Realmente, o acordo, ele já vinha balançando já há algum tempo. A Rússia já vinha dando a entender que não renovaria esse acordo já há pelo menos três semanas, porque uma das exigências que o Kremlin estava buscando era a liberação de um pipeline que sai do norte da Rússia, ali da região de São Petersburgo, e faz uma exportação de amônia líquida pelo porto de Odessa, no Mar Negro. E esse pipeline, ele estava fechado, ele estava interrompindo o fluxo desde o início da guerra, lá em fevereiro do ano passado. E houve um ataque até numa substação ali próximo da usina de Chernobyl, que passa onde passa esse óleo duto, então a Rússia já não havia mais interesse. Então o mercado já trabalhava com essa hipótese. O ataque de hoje, de madrugada, nessa ponte que liga a Crimea ao continente, acabou matando duas pessoas, dois pais ali, a filha ficou ferida, está ferida no hospital, foi um ataque, uma acusação do ataque da Ucrânia. A Ucrânia disse que foi um ataque russo, mas a própria mídia ucraniana disse que tem informações que foi o pessoal da segurança do país que promoveu esse ataque. Então não teve exatamente esse motivo. Colaborou com certeza para a decisão, mas o acordo já vinha balançando já há algum tempo, já. Hoje o trigo está subindo 2,5%, mas não é só devido ao problema russo e ucraniano. As condições de lavoura dos Estados Unidos não estão boas. O trigo do inverno que tem chego lá está com uma qualidade ruim, uma produção um pouquinho menor. Há uma condição de seca ainda nos Estados Unidos para o desenvolvimento das lavouras atuais. Então tudo isso acaba colaborando para a alta de preços no dia de hoje. E o dólar DX também caindo um pouquinho. E a gente já sabe que tem uma correlação dólar para baixo, commodities para cima. Agora a gente fala sobre essa questão da preocupação do fim desse acordo. A gente sabe que o trigo mais alto pode trazer um impacto talvez na alimentação. A gente sabe disso, né, Alê? Mas qual seria também o ponto positivo para o Brasil? Porque se a gente parar para pensar, a gente também é muito exportador em outros grãos. Ou seja, a gente é muito forte nisso. Na soja, por exemplo. Ou seja, teria um lado positivo para o Brasil, pelo menos? No caso do trigo, não. Porque o Brasil é importador de trigo. Claro. E os outros grãos? Nós produzimos em torno de 60% do trigo que nós consumimos e importamos em torno de 40%. Então para o Brasil, encarece esse custo de importação se a arbitragem internacional com o derivativo acabar registrando preços mais altos. Ele pode trazer, poderia na teoria, trazer um benefício para o milho, já que os dois são concorrentes na formulação de rações. O problema é que o milho está com uma oferta muito abundante aqui no Brasil. Há um gargalo logístico que nós já conhecemos. Há dezenas de mensagens ali, de milho estocado ali para fora de sílulas, empátios de empresas. E isso acaba afetando o preço regional para o Brasil. Para a exportação, além da safra brasileira, a expectativa é que os Estados Unidos tragam uma safra de milho também próximo a 390 milhões de toneladas. Então, no caso de um benefício para os preços, ele seria um efeito muito pequeno, talvez até nulo, ou nem venha esse efeito, devido a uma oferta muito grande do milho. A soja já não tem quase correlação com o trigo. Ele acaba vindo por são commodities e irmãs, mas não teria uma correlação de uso direta. Então o impacto seria mais no milho mesmo. E nesse momento o milho está com um balanço muito, muito tranquilo com relação à demanda e à oferta. Pois é, você já trouxe o gancho aqui, que era o próximo assunto que eu queria falar com você, viu, Alê Delara? Porque eu vi ali umas reportagens mostrando fotos, exatamente, de pátios ali, com montanhas de trigo, desculpa, de trigo não, de milho, ou seja, mas assim, volume realmente imenso, há o céu aberto ali, ou seja, há o relento inclusive. E a gente sabe que existe um problema de alimentação, ou seja, não dá para poder a gente descartar essa questão da desigualdade em relação a isso, não só no país como no mundo. E a gente vê uma safra ali, ou seja, esse gargalo que você está trazendo de uma forma que, poxa, chama atenção até nas imagens que a gente vê. O que seria, assim, onde que começou esse gargalo? Porque qual foi ali o start para isso acontecer? É realmente somente no logístico? Por que isso acontece agora, não acontecer outras safras? É claro que a gente sabe que aí também vai, ou seja, ter uma safra muito boa e tal. Tem o problema da armazenagem, que a gente sabe que isso não é de agora. Pode ser que o plano safra traga um certo alívio para isso, mas o que pode acontecer, então, com esse milho que está ali acumulando em montanhas e não tem para onde ir? Esse é o problema, Débora, na verdade, que sempre, todo início de safra, ele acontece. Até muitos dos vídeos, as imagens que estão circulando agora, talvez sejam de duas, três safras atrás. O Brasil, ele vem carregando esse problema de armazenagem já há décadas. O Brasil, ele acabou se tornando o maior produtor de soja do mundo a questão de 10 anos atrás. Agora, o de milho, nós estamos ultrapassando a faixa de quase 130 milhões de toneladas de milho. Nessa temporada também, estamos nos tornando aí um dos maiores ou o maior exportador de milho também do Brasil. E nesse momento, nós trouxemos uma safra de 155 milhões de toneladas de soja, uma comercialização abaixo da média das últimas cinco temporadas. Então, uma quantidade muito grande de soja ficou estocada no Brasil. Essa soja que já deveria ter sido embarcada ou estar embarcando agora. Quando o milho chegou, ele chegou em uma quantidade muito grande também. Essa segunda safra do Brasil, ele vai trazer em torno de 100 milhões de toneladas ou até mais agora a que a colheita já começou. E essas imagens que estão circulando na internet, elas são principalmente da região do Mato Grosso. E só o Mato Grosso, juntando com soja e milho, ele tem 100 milhões de toneladas de produção. E aí você tem algodão na carona e você desce para Minas Gerais, você já começa a ter café, você desce para São Paulo, você tem café, você tem soja, você tem milho, você tem açúcar. Todas as commodities disputando caminhões, disputando espaço, disputando janela portuária. Então, isso acaba sobrecarregando toda a logística envolvida no escoamento do grão, incluindo a armazenagem. Quais são os impactos? Isso afeta diretamente o preço para o produtor. Então, ele tem preços mais baixos porque não tem onde armazenar o grão dele. Muitas cooperativas já não estão recebendo o grão para armazenagem, elas estão recebendo só o grão que já foi feito à comercialização. Então, eles estão tendo que armazenar na fazenda. E se não houver uma estrutura de silo ou armazém, ele vai ficar relento mesmo no pátio. Muitos produtores compraram o silo bag, que são silos enormes ali, com capacidade para armazenar uma grande quantidade de sacas. E é o que vai acontecer agora, pelo menos até novembro, dezembro, a gente tem esse problema. E aí, ele volta em fevereiro, março, novamente, com uma possível superprodução de soja novamente. É isso. Então, Alê Delara, muito obrigado. Eu queria muito ter a sua opinião aqui em relação, porque eu fiquei preocupado quando vê essa questão desse mar de Azov ali, bloqueado novamente. Você acredita numa renovação desse contrato de alguma forma, Alê? Você acha que eles vão conseguir chegar nesse acordo? Há uma possibilidade, Débora, porque em outubro a Rússia já fez o mesmo movimento. Em outubro ele anunciou que sairia do acordo, ele ficou suspenso ali por quatro, cinco dias, e a Rússia retomou esse acordo porque conseguiu algum pleito naquele momento. Então, agora, como ela tem algumas exigências, e pelo menos o que a gente acompanhou na mídia internacional, a União Europeia, a ONU, está disposta a fazer concessões para a Rússia. Uma delas foi reconectar o banco agrícola no sistema SWIFT. Então, eu acredito que novas concessões deverão ser feitas essa semana. A Rússia está numa posição muito confortável nesse momento, que ela segue exportando, apesar das dificuldades, petróleo, gás natural, trigo, milho, fertilizantes, ela segue embarcando sem grandes problemas e está na boca da safra lá, a colheita vai começar na União Europeia daqui a pouquinho. Então, mais um mês e meio, dois meses, começa a colheita de trigo, colheita de milho, colheita de girassol. Então, a Rússia, ela conseguiu se posicionar num momento muito estratégico para a saída do Acordo Mar Negro. Então, eu acredito que os blocos ali, a ONU, o Bloco Europeu e a Turquia devem fazer novas concessões e eu acredito que ainda o acordo pode ser renovado, sim, já mais para o meio da semana, talvez na semana que vem. Pelo menos é a torcida. Obrigada, viu, Alê? Muito importante aqui essa sua visão. É sempre bom ter um especialista realmente no assunto para falar com a gente. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Boa semana, hein? Obrigado, Débora. Bom dia. Até mais. Bom dia. Deixa eu só atualizar para vocês. Início de operação aqui do dólar futuro, 0,42% de alta. A moeda americana indo aqui para R$4,82. nos primeiros minutinhos. O índice futuro agora cai 0,15% a 118.795 pontos. Só para poder eu repercutir aqui com os meninos e me despedindo também, gente, BCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, apresentou uma queda de 2% em maio de 2023 em comparação com abril. Isso de acordo com os dados sazonalizados do Banco Central nessa segunda-feira, tá? A prévia de inflação apresentou uma alta de 2,15% no quinto mês desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado e no acumulado dos últimos 12 meses, avança de 3,43%, ou seja, queda de 2% em maio. Alex André e BCBR. É, Débora, realmente BCBR já trazendo aí uma convergência, né? Isso sim deve ser sentido por aqui, potencializado pela China lá fora, tá? Então acho que não sei o que o garufo está olhando aqui no gráfico, mas olhando os dados econômicos não parece aí um dia positivo, né? Então a gente tem China acelerando, BCBR por aqui. Claro que vem ali um pouco... O mercado já esperava ali uma queda, mas já veio uma queda de 2%, mas por outro lado já é uma próxima do PIB, né? Então, ou seja, isso a gente pode trazer uma aceleração, mas de curto prazo, acho que o carrego estatístico favorece, Débora, para esse ano, a gente fechar aí no crescimento acima de 2%, mas acho que veio aí dentro da expectativa. Olhando para hoje, a gente já espera aí uma queda de Bovespa, tudo mais constante, né, Débora? Verdade, daqui a pouco eu até trago o garufo para a gente fazer essa abertura, mas acho que trazer Marco Prado com esse BCBR para poder também me despedir dele, se eu Marco Prado, dia negativo na conta, né? Eu estou vendo aqui a bolsa, estou acompanhando a abertura do índice aqui, estou vendo o índice e está aparecendo uma balança, bem pesado, né? Ele estava um pouquinho, estava caindo mais, subiu um pouco agora, está fazendo uma queda de apenas 0,11%, mas tentando um fluxo de venda bastante interessante aqui. O dólar já abriu para baixo e agora, perdão, subindo um pouco, agora vem subindo cada vez mais. Então, um dia interessante, a semana começando, a gente sabe que segunda-feira geralmente é um dia mais tranquilo, na agenda, né? O mercado está começando a acordar, tem muita coisa para acontecer durante a semana, embora a agenda de números esteja um pouco mais fraca do que as anteriores, a emoção não vai faltar, mas, por enquanto, o viés da bolsa continua sendo negativo e dólar de alta e acho que é isso aí, um bom pegão para todo mundo, né, Débora? Amanhã a gente está junto aí no estúdio. Tá bom, te espero aqui amanhã, Marco Prado, bom dia, bons negócios aí para você. Garufi, vamos pegar esse início de operação aí então do Infute, falar desse dólar futuro também, indo aí para 4,82, expandindo essa alta aqui nessa segunda-feira, parece que o dia vai ser animado, hein? É, abriu realmente bem pesadinho, os primeiros 15 minutos fecharam com um sinal, talvez de uma potencial recuperação de sexta-feira, então, essa mínima que ele marcou nesses primeiros 15 minutos vão ser importantes, uma estatística que é legal a gente saber é que durante a primeira hora é muito difícil a gente dizer qual vai ser a mínima e a máxima, especialmente no futuro, né, que abre até as 10. Então, a gente tem peso, está realmente pesado, acredito que tenda a continuar com essa tendência mais baixista, então, para a gente conseguir chegar naquele objetivo que a gente vem falando, o mercado hoje vai ter que fazer algum dia de recuperação, se ele não fizer, vem mais aí, vem mais abaixo, eu ainda estou um pouco, os primeiros 15 minutos ainda são um pouco difíceis de determinar, especialmente pelo padrão que ele fez, que foi de novo um padrão um pouco de indecisão. Vamos acompanhar e ver o que acontece, estou um pouco mais baixista para o dia de hoje. É isso. Alex André, se eu recadei o final aqui para os investidores que estão nos acompanhando, eu pedi até que você trouxesse um rápido comentário em relação ao plano de recuperação da Light, foi bem recebido, permite até então uma injeção de 2 bilhões em 30 dias, só que aí tem um grupo de credores que está defendendo o novo plano de recuperação, que divida ônus com acionistas. E aí, Alex, é para ficar de olho aí nessa movimentação, deixar no radar? Com certeza, Débora, quem vai pagar o pato, ou o credor, ou o acionista, ou os dois, enfim, o acionista lá atrás, o papel já tinha, enfim, caído muito, para quem tinha um papel lá atrás, enfim, ainda está no prejuízo, mas eu acho que, olhando não só para o preço do ativo, olhando para as condições, quando a gente fala dos credores, a gente fala aqui do haircut da dívida, ou seja, qual é o tamanho de desconto que vai ser aplicado para ser aprovado, como foi aprovado esse plano de recuperação da Light. Então, acho que aí fica uma grande discussão que uma acorda, um fica puxando para o outro, ninguém quer pagar o preço sozinho, então acho que isso vai trazer muito pano para a manga ainda, Débora. É isso aí, recadinho dado, Alex André, muito obrigada aí pela companhia, a gente vai, é claro, acompanhando, inclusive, o impacto das notícias ao longo desse dia, bons negócios para você, Alex, ótima segunda, te espero aqui nessa terça-feira. Enquanto isso, Garufi, para poder a gente ir encerrando aqui, inclusive, tua participação com a gente nessa segunda-feira, só para poder a gente trazer uma análise aqui, em relação dos bancões, a gente ainda tem a temporada de resultados acontecendo lá nos Estados Unidos, começou com o bancão na segunda, na sexta, desculpa, isso acaba antecipando um pouco ali do que a gente pode ter de movimentação para o cenário local. Bradesco, inclusive, foi quem liderou perdas aqui, 1,27%, se eu não me engano, foi sobre Bradesco, que a gente falou na sexta-feira, depois que a gente viu resultados, mas Banco do Brasil via sendo um grande destaque aqui do setor, se a gente puder trazer uma análise de Banco do Brasil, só para poder o pessoal ficar atento, realmente, do que a gente pode ter, lembrando que a gente ainda tem mais resultados de grandes bancos lá nos Estados Unidos essa semana. Então, só para poder a gente deixar esse setor também no radar nessa segunda-feira, vamos olhar um pouquinho desse Banco do Brasil. O Banco do Brasil vem muito bem, quando a gente olha os gráficos semanais, ele veio dando grandes porradas. A gente tem, inclusive, enquanto você falava, fazia algumas projeções que eu gosto de alvos, ele atingiu alvos importantes que eu gosto no curto prazo de realizar, então não me surpreende estarem realizando nesse alvo aqui de 50, 51%. Ainda é super tendência de alta, não perdeu essa característica, eu esperaria um pouquinho quebrar esse momento um baixista que está fazendo, mas sempre a gente ficando de olho na comparação, em perspectiva da tendência como se formou para cima, essa para baixo ela está gastando muito mais energia, ou seja, são muito mais dias de pregão para conseguir ganhar aqui um pouquinho de preço para baixo comparado com a força que teve para alta. Então, vale a pena a gente esperar algum sinal acima da média de 20 dias, eu esperaria algum sinal acima dessa média de 20, algum, pelo menos um dia bom, um dia bom de recuperação, acredito que possa ser uma boa oportunidade para buscar na região dos 59, 60, então ainda bem, bem comprador, agora é só sentar um pouquinho na mão e esperar um pouco essa correção, a gente nunca sabe quando a correção termina, a gente pode imaginar algum lugar baseado em alguma projeção que a gente faça, mas para ter um pouco mais de probabilidade é legal esperar um sinal um pouquinho melhor, Débora. Isso, Garufi, muito obrigada pela sua companhia, agradeço como sempre por ter por aqui, bons negócios para você, boa segunda, te espero semana que vem, até lá. Obrigado, Débora. tchau, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. E eu sigo de olho por aqui, ele que trouxe muito bem uma análise aí do Banco do Brasil, tá aí, se for na variação anual, nosso monitor de mercado aqui, tá, gente, na variação anual, Banco do Brasil que mais tem acumulado altas aí no ano, 43,87%, o setor inteiro, né, segue no positivo aí na variação anual, tá, gente, só para poder a gente ficar de olho, lembrando que temos resultado de bancões lá nos Estados Unidos ainda, né, nessa semana. O índice futuro aqui a gente segue em queda, 0,15, tá aqui 118.770 pontos, dólar futuro agora subindo 0,53%, ainda, né, expandindo o ganho, está aqui agora cotada R$4,83. Tô de olho aqui também nas últimas informações, gente, olha só, fusões e aquisições do primeiro tri, do primeiro semestre, na verdade, foi bem mais fraco, né, e acabaram recuando, as operações de fusões e aquisições equaram 44,16% em valor negociado e 33,79% no número de transações no primeiro semestre desse ano. Foram mais de R$31 bilhões em 868 operações, segundo os dados do TTR Data. Bancos de investimento espero que o ano termine com um total de movimentação aí um pouco abaixo do que foi apurado em 2022, também considerando fraco, que também foi considerado fraco, mas que na segunda metade desse ano resiste ali uma aceleração desses negócios, de fusões e aquisições. Em 2022, o total ficou em 358 bi, vamos ver ali com mais de 2.600 operações, vamos ver como é que a gente vai ficar, então, nesse ano, tá? Olhando para o mercado lá fora, só para vocês ficarem atentos, não mudou o cenário, queda ali para todos os índices americanos, depois desse PIB chinês bem mais fraco, na Europa também segue queda em DAX, FUT, em CAC, na França, a maior queda agora é 1,34%, e nas commodities, Petróleo Branch, WTI também caindo forte, depois desse PIB chinês um pouco mais fraco. Bom, a gente continua aqui com a nossa programação ao vivo, você fica na sequência com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento, estão chegando aí com o BMC News, eu logo em seguida, nas 10 horas, tenho aqui a abertura do índice do Ibovespa ao vivo aqui, e tem por resto só você acompanha aqui na BMC News. Então, fica aqui com a gente, depois do intervalo tem aí BMC News, e eu volto às 10 horas. Até lá, tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério, não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.